Olá pessoal, bom dia, bom dia. Chegando para fazer a nossa foto, para começar a nossa transmissão de hoje. Pronto, e vamos lá. Vamos começar hoje falando do nosso tema. O nosso tema de hoje, aqui bonito, domingo, dia especial. Especial por quê? Vamos falar por quê, vamos responder essa pergunta aqui em três passos. Por que o domingo é um dia tão especial para todos nós? Já damos uma dica, vocês já podem imaginar por quê. Deixar aqui, fazer a nossa musiquinha de abertura, que vocês já sabem que é guardar essa panela para cá. Pronto, já fiz a nossa música aqui de abertura e vamos começar a nossa transmissão falando um pouquinho deste nosso tema importante que é o domingo. E respondendo logo a primeira pergunta, por que que o domingo é um dia especial? Por que? Três motivos muito importantes. O primeiro seria, domingo é um dia especial, porque é o dia que dedicamos a Jesus Cristo, o dia que Jesus tirou para descansar, porque é o dia de oração. Domingo é um dia especial, porque domingo é um dia dedicado a oração. É o dia que vamos à igreja, um dia que paramos tudo apenas para nos dedicar a oração. Por que este tema hoje? Porque é domingo, todos os domingos dedicamos a oração, mas hoje especial. Por quê? No mês de maio, já falamos que no mês de maio é todo dedicado a mãe de Jesus e oramos todos os dias. Tem pessoas que começam no dia primeiro, não é trido, porque trido é três dias, não é novena, porque novena são nove dias. É o mês de Maria, aí segue o 31 dias do mês de maio. Tem pessoas que fazem a celebração, eu já participei muito e já deixei também muitos artigos aí falando sobre este evento que é dedicado à mãe de Jesus, Maria Santíssima, mãe de Jesus Cristo, nosso irmão. E hoje o nosso tema especial, além de ser dedicado a esse mês, essa forma de celebrar e de orar, porque esta oração, esta celebração forte é no dia 31, onde o povo faz essa celebração dedicada a Maria, é no dia 31, quando termina o mês de maio. Começa assim no dia primeiro e faz o encerramento no dia 31. Mas hoje, se você entrar lá no nosso artigo, você vai ver que o nosso artigo de hoje está dedicado a todos nós, criadores de conteúdo digital. Lá tem uma oração, entre lá você que é criador de conteúdo, entre lá porque tem uma oração exclusiva para você, está lá no blog, daqui a pouco vamos colocar também, atualizar o nosso jogo, e você pode entrar lá também para jogar, aproveitar o seu dia tranquilo, livre e em casa, para dedicar-se a si mesmo, você que é também criador de conteúdo digital. O nosso dia está sendo exclusivo para você. Entra aí que está aberto. Entra. E vamos continuar. Então, o domingo é dedicado às orações. Todos os domingos falamos de orações, fazemos nossos conteúdos falando de oração. E aí, também você pode ver o vídeo onde deixamos todos os momentos que você escolhe para orar. E aí você vê orar ou rezar, que tem o mesmo significado, o mesmo objetivo. Cada pessoa, cada religião escolhe uma forma de viver, de celebrar, ou fazer orar, ou rezar. Veja lá o artigo, o vídeo, que deixamos falando, nos meses aí, no início do ano, falando o que é orar, o que é rezar, e quando você deve orar ou rezar. Mas hoje, o nosso tema é domingo, dia especial. Especial porque todas as pessoas, toda a população, se param suas atividades semanais para dedicar-se ao descanso. Mas o descanso das suas atividades diárias, do seu dia a dia, e nessa forma de descansar, eles priorizam esta ida à igreja, esta parada a um tempo, esta dedicação um pouco às leituras bíblicas. Por que esse dia é especial para isso? Porque é o próprio Jesus Cristo. E o Deus, antes de Jesus vir à terra, o próprio Deus, trabalhou e parou um dia para descansar. Tudo isso nos preparando, nos ensinando. E o domingo também é exclusivo para nós também fazermos isso. O que fazemos? Cozinhamos, cuidamos da casa, fazemos nossas receitas. Abre a porta que escureceu aqui, fazemos nossa receita, mas também dedicamos um tempo para as nossas atividades. Meu ajudante é o contrário. Para as nossas atividades, que é fazer as nossas orações. Porque é o dia que temos mais tempo para nos dedicar às nossas orações. E por isso escolhemos hoje os três passos. Porque também estamos dedicando este domingo especial para todos nós, todos vocês aí, meus amigos dos canais, as pessoas todas que trabalham com conteúdo digital, os criadores de conteúdo digital. E entre lá no artigo que você vai ver o porquê este dia foi escolhido e porquê este dia, e principalmente a oração de hoje, foi dedicado para eles. Vamos lá. Três passos. O primeiro passo é, porque é o dia do Senhor, o dia que Jesus escolheu para descansar, o dia também que Deus escolheu para criar o mundo, para criar as pessoas, para criar tudo de bom que existe para todos nós. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, o dia da família. Esse é muito importante. Por quê? Deixa aberto, para ficar claro aqui. O dia da semana, o dia durante toda a semana, todo mundo está nas suas correrias, está criando seus conteúdos, está indo para as escolas, está indo para os seus trabalhos, cada um cuidando de suas vidas, sem um tempo específico para se reunir. Durante a semana, as pessoas se reúnem, muito raro, a noite no jantar ou não, é muito difícil reunir uma família por conta dos horários de trabalho, dos horários de cada um. Quando um chega para almoçar, é a hora que o outro está saindo para chegar no tempo certo do trabalho, na escola. E assim, esse corre-corre que só o domingo é o dia onde podemos encontrar todo mundo, porque é o dia que está todo mundo em casa, é o dia do descanso. Imagina se Deus não tivesse criado este dia, não teria um momento onde as famílias podiam se ver. Eu já ouvi relatos de pessoas, famílias, que o pai sai todos os dias para trabalhar cedo, 5 horas da manhã, de forma que não consegue nem ver o filho, porque quando chega em casa, o filho está lá dormindo. Aí o pai, para não acordar, nem vai lá dar um cheirinho, conversar, ouvir. Falamos tanto em educação, mas nessa presença dos pais, está ali, está conversando com os filhos, está trocando experiências, trocando ideias. Mas sabemos que, agora nesse tempo de pandemia, não é tanto, mas no tempo normal, sabemos que existem pais que não têm este tempo de nem ver os próprios filhos, brincar, ouvir, acompanhar de fato os crescimentos e por vários motivos. Um por conta desse corre-corre, outro que trabalham à noite, porque existem muitas empresas, muitas indústrias, muitos lugares que trabalham à noite. Hoje, porque viajam, o trabalho é longe e existem muitas formas de que impede os pais estarem ali o dia a dia e acompanhando o crescimento e essa educação tão perfeita que falamos dos seus próprios filhos por conta do corre-corre do dia a dia. E aí, como Deus é perfeito em tudo, preparou uma forma que, em algum momento, o pai vai fazer isso, vai poder fazer isso. Por quê? Mesmo que o pai viaje, mesmo que trabalhe fora, quando ele estiver em casa, o domingo vai estar exclusivo para isso, porque ele vai estar em casa, o filho também vai estar, não vai acontecer. O pai está em casa e o filho está na escola. E aí, ele vai ter todo o tempo para aproveitar a sua família, a noite até a hora de dormir, vai ter aquele tempinho para contar historinha, botar seu filho para dormir. Ele vai ter todo o tempo, porque o filho vai estar em casa para ele brincar, conversar, ver atividades. Vai ter a semana, vai ter aquele tempo que ele está em casa, mas especialmente o domingo, porque ele vai poder ir para a igreja com seu filho, ele vai poder conversar, ele vai poder mostrar. Deixamos também outro vídeo aí, onde falamos que as pessoas que não vão à igreja e que não prestam bastante atenção naquela parte onde o padre fala do cálice e da óstria, que as pessoas têm olhos ruins, olhos maus, que podem ter olhos e mãos malditas, que o que não é abençoado é do mal, nesse sentido de pode fazer mal, causar algum mal. E isso existe de verdade, as pessoas não acreditam, mas existem pessoas que têm ouvidos, que conseguem ouvir mal, têm pensamentos que conseguem pensar o mal. A prova disso é que você vê que os males existem. Por que existem? Porque tem pessoas que olham, mas não olham com o olho do bem, olham com o olho do mal. Ouvem, mas ouvem o ouvido do mal, de ouvir uma palavra e entender, tornar com outro significado. Por que esse assunto? Por que estão falando dessa forma? Porque realmente, nós, pessoas que fazem conteúdo digital, correm esse risco de criar um conteúdo, entregar, com o objetivo de ajudar alguém, e outra pessoa se identificar com aquele conteúdo e se sentir ofendido, se sentir mal, do tipo, ah, ela falou mal de mim, ela me xingou. Não olhar para o lado de, não é um xingamento, não é uma crítica, é uma forma de tentar fazer a pessoa se despertar. Olha, eu realmente me comporto dessa forma, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar fazer o melhor, porque eu tento fazer isso. Porque o que falamos no último aqui, conteúdo, que nós não conseguimos enxergar os nossos próprios defeitos. Todos nós, infelizmente, não conseguimos enxergar o nosso próprio defeito. Se outra pessoa não vem para a gente e não conta e não fala, nunca vamos descobrir, porque as pessoas não têm coragem de chegar para você e falar. Amigos, as pessoas de perto de você não têm coragem de chegar para você e falar, olha, fulana, você tem esse defeito dessa forma. Sabe por que não falam? Porque vai saber que você não vai aceitar, você não vai querer ouvir, e aí ninguém tem coragem de chegar e falar. Mas se alguém te fala, qual o seu papel? Agradece, fica grato. Mas hoje em dia, infelizmente, não é assim. Nem com os próprios pais, os filhos têm este relacionamento, este entendimento de se o pai chama um filho, atenção hoje, gera confusão, abandona a casa, sai de casa, briga, perde o filho. A situação da educação hoje no mundo é assim. O pai, a mãe não pode nem reclamar um filho, nem mostrar, meu filho, você está errado, faça assim. Principalmente se for adolescente, se for, se já cresceu. Porque eu tenho os vídeos anteriores, eu digo que eu tive filhos até os 10 anos. Quando eles tinham até 10 anos, eu tinha os filhos. Depois que fizeram 10 anos, cada um ficaram por conta própria, eu não tive mais filhos, não tenho mais filhos. Assim, no sentido de eles não escutarem a gente. É claro que todo mundo tem seus filhos e estão aí e ama muito, que quanto mais criado o trabalho dobrar, mais preocupação. E todos os pais, principalmente as mães, têm preocupação maior ainda, principalmente se os seus filhos não estão aí do seu lado, para você ver o que está fazendo no dia a dia. E aí, as pessoas que criam conteúdo têm esse momento para criar o conteúdo com o objetivo de que ele chegue lá onde seu filho está, aconselhar. Esse é o maior nosso objetivo, levar o nosso conteúdo a pessoas que realmente precisem, a continuar fazendo o nosso papel de mãe, de longe mesmo, como Maria está lá no céu fazendo por nós. de lá, ela continua nos ouvindo, nos olhando, nos abençoando e nos livrando, principalmente nos livrando do mal. Por isso que existem tantas pessoas que dedicam esse mês inteiro para fazer orações e preços e fazer esses 31 dias dedicados à Mãe de Jesus, porque sabemos, através de nossa fé, que ela existe e que pode estar de lá com o seu manto sagrado olhando e nos cobrindo, nos livrando, nos livrando dos males da Terra, principalmente de pessoas que nos olham com esse olhar de ela é um homem miserável que ela está me xingando, ela está fazendo mal de mim, não olha com aquele olhar de, ela está tentando me alertar, está tentando me ajudar, está tentando mostrar algo que ninguém teve a coragem de me mostrar. E por isso, esse dia, este domingo, está sendo dedicado a todos vocês, criadores de conteúdo digital, porque, para que as pessoas observem que somos apenas profissionais, tentando buscar nossa forma de viver também na sociedade e o objetivo maior do trabalho de um criador de conteúdo é apenas tentar resolver um problema de alguém, porque nós, quando nos propomos a fazer esse trabalho, tudo que observamos, que aprendemos, é perceber problemas do outro, porque o trabalho de um criador de conteúdo digital é tentar resolver o problema do outro, então, para isso, ele consegue ver o problema onde ele está, seja lá onde for, independente da pessoa ter pedido, da pessoa ter mostrado, porque, quando o criador faz um conteúdo, ele não faz específico para vender a uma pessoa, o conteúdo feito é para que chegue em milhares de pessoas, no mínimo, 10 pessoas, aquele conteúdo é dedicado, direcionado, para que uma delas aceite ele e resolva o seu problema de verdade, esse é o objetivo de um conteúdo digital, e é isso que o criador de conteúdo digital faz, tenta resolver um problema, mas não é causar outro problema para as pessoas, agora imagina a pessoa ver lá o seu conteúdo, o seu vídeo, o seu artigo, e olha, ela está me xingando, ela está falando mal de mim, ela está me mostrando meu defeito, botando para todo mundo, não é esse o objetivo do trabalho de um criador, o objetivo é resolver, como? Olha, mostra aqui os passos, e aí você vai lá e se identifica, dentro daqueles você se identifica, não precisa citar nomes, não precisa você olhar a pessoa como a migra, como a má, como a pessoa ruim, que está falando mal de você, você precisa ter olhos e ouvidos atentos para perceber que ali você tem a oportunidade de se transformar, de melhorar, só dessa forma é que podemos de fato nos reunir, nos juntar para que o mundo tenha uma educação de verdade, porque se ninguém chegar para mostrar e resolver os problemas, como é que vamos resolver a questão das tantas pessoas desempregadas, como é que vamos colaborar e ajudar para que o processo de educação dê certo, se as pessoas vão vendo aí os problemas e ninguém tem coragem de falar, muitos não falam por opressão, muitos não falam porque vai gerar problemas, e aí todo mundo se cala e tudo continua indo para o fim, como estamos vendo, precisamos ter coragem sim para falar, e as pessoas que escutam precisam ter olhos e ouvidos abertos para receber, o problema não é com você, não falou teu nome, não falou, não é com você, então não é com você, deixa lá, se falou teu nome, falou com você, falou é fulano, isso é com você, você é aquela, aquela outra, pronto, te xingou, é outra história, mas se o problema é uma questão que está falando um conteúdo para alcançar as pessoas que tem aquela necessidade de receber, alguém que alerte, deixa lá para que outras pessoas recebam e saibam agradecer, porque é isso que devemos fazer, quando eu descubro aí uma pessoa que me ajuda a resolver um problema, porque recentemente eu estava com um problema aqui terrível, eu não sabia o que era também, eu não sabia o que era fazer uma foto, do jeito de fazer uma foto, e aí eu vi a pessoa lá, fez lá e falou, e criticou o meu, quando alguém critica o meu trabalho, eu aproveito aquela crítica para aprender a fazer certo, todos esses anos que eu venho fazendo meu trabalho aqui, eu recebo a crítica, pego aquela crítica e transformo em uma aula para que eu melhore, e é assim que eu faço, foi assim que eu aprendi a fazer poesias, versos, eu escrevia, achava que eu fazia poesia, mas não era poesia, eu juntava as palavras e achava que era poesia, e eu aprendi a fazer a partir de uma crítica, eu inventei participar de um concurso onde vários poetas já participavam, eu achava que eu sabia e me meti lá no meio dos poetas, aí foram lá e criticaram duramente, de início a gente tem a vontade de realmente ficar triste, mas se você fica triste, você desiste, você para, você passa a ser aquilo ruim que você é, você assume a característica daquilo ruim que você é, e você para ali e pronto, e o que eu fiz? Quando eu vi a crítica, eu ainda agradecia a pessoa, eu fiz com que ele próprio me ensinasse como é a forma certa, como é que eu devo fazer, e aí peguei no pé dele, fiz me ensinar, e é por isso que eu aprendi a fazer, e aí foi o que? A crítica dele foi que resolveu o meu problema, foi o artigo digital que ele usou para resolver o meu problema, porque o que ele fez? Quando ele viu a minha poesia lá, participando no meio dos outros e errada, o que ele fez? Colocou uma crítica enorme lá, eu vi o produto dele lá, era uma crítica, eu vi que estava falando comigo, porque se identificava com o que eu tinha feito, mas eu xinguei e briguei com a criatura? É claro que não, eu pedi que ele me ensinasse o jeito certo, e ele me ensinou, e aí eu aprendi o que eu devo ser? Grata, ir lá e agradecer. E dessa forma, sim, contribuiremos para que um dia possamos colocar a educação alinhada, como é o objetivo, como é o objetivo de ensinar e aprender, mostrar, buscar, descobrir, formas de juntos tornar esse mundo um lugar melhor, um lugar de pessoas civilizadas, de pessoas educadas, pessoas que saibam olhar o outro do sentido. Você gostaria que fizesse com você, o que você está fazendo comigo, se todas as pessoas se olhassem no espelho e fizessem a sua pergunta todos os dias, a humanidade vivia em paz e tranquila, que é o que buscamos, uma paz, uma unidade. Vamos ao nosso terceiro passo, porque já falamos muito aqui do segundo, porque estamos falando de família, o que é uma família? Vizinhos, amigos, uma cidade, um país, tudo isso são formas de famílias, que depende da forma que administra, a forma que vive, a forma que se entra e que sai, é que vai fazer essa união ou não, e o mundo está precisando muito disso. Se alguém falou de você, vai ver se realmente está falando de você, vai ver que a crítica nem é para você, porque você vai pegar e colocar na sua cabeça, se às vezes nem é para você, vai ver que é para outra pessoa. Se não é para você, deixa lá, deixa passar, que você vai ganhar mais. Se é para você, você tem um problema, aproveita para consertar. Se não é para você, deixa andar, que alguém vai pegar, alguém vai usar, fazer bom uso dela. E assim, vamos vivendo sem gerar confusões e com harmonia, porque é disso que estamos precisando. E aqui o nosso passo 3, que é dia de ir às igrejas, porque o passo 3 do domingo é o dia especial de ir às igrejas, porque lá é que vamos nos fortalecer a nossa fé, para que possamos viver tudo isso que acabamos de aprender no passo 1 e no passo 2. Porque se você não tem uma fé forte, principalmente criadores de conteúdo, se não tem uma fé forte, quando a crítica vier de lá, porque colocamos os nossos artigos e pedimos, comentem. Quando pedimos para comentar, não falamos fale ruim, fale bem, comentem apenas. E a pessoa vai comentar o que realmente te incomodou ou te resolveu a questão. Claro que se você botou um comentário lá, de algo que você achou que a pessoa pegou pesado com você, que aquilo te incomodou, é nós que vamos ir lá e pedir desculpas. É nós que vamos lá e moderamos o nosso comentário. Para isso que existe a parte, comentem, bote aí o seu comentário. Quando você interage, você diz o que te fez mal, quanto foi bom ou foi ruim para você, você, além de estar sendo uma pessoa educada, você está ajudando o processo de transformação, você está colaborando com o trabalho da pessoa, porque quando colaboramos com o trabalho do outro, quando ajudamos o outro, é aí que Deus está vendo o nosso trabalho, nossos esforços, nosso carinho, nosso amor pela pessoa do irmão, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos um do outro em Jesus. E é isso que precisamos fazer na Terra, olhar o problema do outro e tentar ajudar, independente do que seja. Isso é mostrar carinho, é mostrar amor, é mostrar amizade, é mostrar dedicação, é mostrar que gosta da pessoa. Quando temos a coragem de chegar até ela e dizer, olha fulano, isso aqui você faz errado, tenta fazer dessa forma que dá certo, que fica melhor. É isso que é mostrar carinho, ser amigo, ser pessoas que realmente fazem o que Cristo pediu que fizéssemos. É quando temos a coragem de dizer a verdade. O que foi que Jesus fez quando ele chegou lá no templo, que estavam as pessoas lá vendendo o que não devia, ele fez e expulsou todo mundo. Quantas vezes, como é que Jesus ensinou com parábola? Jesus poucas vezes pronunciou o nome de pessoas para ensinar algo, mas no entanto, ele deixou o ensinamento tão forte que até hoje nós continuamos aprendendo, abrindo a Bíblia e aproveitando o domingo para ouvir o que Jesus falou naqueles dois mil anos e tantos e vinte atrás. Até hoje estamos aproveitando tudo isso que Jesus falou para continuar fazendo a vontade dele, que é ensinar. Como é que Jesus ensinou, gente? Mostrando os defeitos, mostrando as dificuldades, mostrando os caminhos que as pessoas teriam que correr e que teriam que ir anunciar e falar. Falar o quê? Aquilo que as pessoas precisavam ouvir para se transformar, para crescer, para saber viver em comunidade, para saber amar o outro, para saber, como falamos em outros artigos, quando a pessoa está precisando de apoio, não é apenas dar dinheiro. Uma palavra de conforto, uma palavra de fazer, olha, isso aqui que você faz prejudica você, porque quando algo que você faz prejudica quem está do teu lado, quem está na tua rua, quem está na tua cidade, quem está no teu país, é claro que prejudica você mesmo. E aí é isso que os criadores de conteúdo fazem, tentar mostrar a forma de você se descobrir, através daquilo que está ali escrito, você consegue se descobrir e resolver aquele problema que você está precisando. E é como eu digo, aí as pessoas que têm um emprego, têm seu dinheiro certinho, já acham que tem tudo. Quando você tem uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, uma boa conta no banco, você não tem tudo se você não sabe valorizar o outro que nada tem. Se você não sabe valorizar o outro, respeitar o outro, ouvir principalmente o outro, você não tem nada, nada seu tem valor, porque tem valor é aquilo que você mostra de carinho com a pessoa que está do seu lado, é o respeito, o amor que você dá às pessoas, através de saber ouvir, saber valorizar o que não tem nada também, porque todos nós somos filhos de Deus iguais perante ao Criador. Não existe essa coisa de você é feia, você tem cabelo duro, você é essa, você é aquela, você é pobre, você é menina, você não tem dinheiro. Não existe isso quando chegarmos no céu. Todos somos pessoas iguais a um só, porque foi assim que Deus criou a humanidade. Não tem pessoas, essa pessoa, aquela pessoa, aquela outra. Existe a humanidade, como a comparação que eu fiz aí em outros vídeos. Deus criou uma espécie que formou como se fosse uma grande árvore que dá frutos. E aí, cada parte dessa árvore vai escolher o que quer ser, que tipo de fruto dá, se azedo, se doce, se ruim, se bichado. É cada um que vai escolher seu tipo de fruto. E sabe o que acontece? Se a pessoa acompanha, aproveita os seus domingos para ler a Bíblia, para ir à igreja, para fazer o que Deus pediu, para fazer o que Jesus veio na Terra fazer, vai saber o que é ser uma árvore boa, o que é ser uma árvore ruim, o que é dar fruto bom, o que é que uma pessoa deve ser, como deve ser com a pessoa que está do seu outro lado. Tudo isso você aprende no domingo, indo à sua missa, ao seu culto, orar, rezar, fazer o que você faz. O importante é você falar de Deus, é você olhar a pessoa do outro como a pessoa de Deus, porque foi para isso que Deus mandou Jesus para a Terra. Transformou em um homem e mandou. Por quê? Porque somos humanos, somos pessoas humanas, independente de ser homem, mulher, menino, criança, antes de tudo somos humanos. E aí, dessa forma humana, é que o Espírito se invoca na pessoa para que você seja vista como criatura de Deus, independente de sexo, de idade, de tudo, você, antes de tudo, você é pessoas humanas. Somos a plantação específica, especial que Deus jogou na Terra. E pediu que faça a vontade do Pai, vá, ensine, faça viva. E como que Ele ensinou isso? Como que Ele falou isso para a gente? Vai lá nos 10 mandamentos que Ele orientou o Moisés para escrever, que você vai ver como foi que Ele falou isso. E aí, o povo desobedeceu, desobedeceu o tempo inteiro, o que Ele fez, mandou outro emissário, mandou outro, e o povo continuou desobedecendo. E aí Ele fez, eu vou mandar Jesus, vou me transformar em um humano e vou lá. Jesus é o próprio Deus, sim, que se fez homem e veio para a Terra viver para nos testar, para ver o que somos capazes de fazer. Quem garante que qualquer uma pessoa da Terra não pode ser Deus, não pode ser um filho de Deus em forma daquela pessoa? É nisso que precisamos pensar, olhar o outro como irmão, sem maldade no coração, sem olhar o pior. Se alguém te fez algo de errado, vai lá e pergunta. Deixe um comentário, você não pode perguntar à pessoa, você está longe, você está distante, deixe um comentário que a pessoa vai ler e vai te responder, e vai resolver o teu problema e não criar outro problema. Muita gente acha que ser criador de conteúdo é gerador de confusão e de problema, e nunca não é. É claro que tem, tem várias pessoas que se passam por criador de conteúdo para criar coisas ruins na intenção de tirar algo de quem cria. Este existe também, é o que devemos tomar cuidado, é outro perigo para nós criadores. Mas, criadores de conteúdos, o objetivo de um criador de conteúdo é levar um conteúdo que resolva um problema de outra pessoa. E assim foi o nosso vídeo de hoje. E a oração está lá no artigo, no blog. A saúde vem da educação. Entra lá, lê a oração, vê os nossos artigos, participa do nosso jogo, se diverte e limpa tua alma. Vive leve, vive como Deus pediu. Se torna uma pessoa de paz para que este mundo também se torne um lugar de paz para todos. Beijo no coração de todos e um bom domingo. Em nome de Deus. Tchau.